O Ataque você não conheceu nem o Mato Grosso. Conheci, você acredita? Conheceu ele. É, conheci. Conheci o Mato Grosso? Sim. Maravilhoso, né, gente? Festival de Inverno em Chapada dos Guimarães. E aconteceu um trelelê também. Ele chegou primeiro, a banda tava num outro voo. Aconteceu um problema em São Paulo, a banda não chegou até. Ele olhou pro lado e falou, ó, cantar sem a banda? E aí? Negativo. Negativo. Nada? Sem a banda, não. Aí adiaram o show. Caramba! É, acontece, acontece. Por isso que eu não me dei, eu nem mato o Grosso. Nem mato o Grosso. Nem mato. Cadê aquela Is My Love, não? A música dela? Sucesso? Is My Love, é isso, né? Gabi Amarantos, maravilhosa, surpreende ao aparecer. Aparecer, é, é, é... Pelada! Sério? Pelador! Sério? Como vê o mundo. Aonde tá isso que eu não vi? É, nos fãs foram a loucura, gente. Gabi Amarantos, cantora, atriz, aí surpreendeu os servidores ao publicar fotos completamente nua. Fez um ensaio fotográfico ao ar livre e seu corpo estava coberto apenas por algumas flores. Olha lá! Isso aí é um jardim do Éden? É um jardim de... Como é que eu não dá essa foto? Essa planta aí, diretor. Isso é girassol, não é? Não, não, não. O que é que é chamomila? Não, não, não. Isso é um chá. É camomila? Isso é camomila? É. Será que é camomila, gente? Ah, calma. E ela escreveu bem assim, ó. Olha o que ela escreveu, gente. A abelha já chegou. Só falta o beija-flor. Não entendi. O que é que é isso? Será que ela tá querendo um beijamento? Foi fazer sexo do marco. Porque a abelha já chegou, só falta o beija-flor. É. Como diria Raul Seixas, queria ser uma mosca pra posar na sua sopa. Ah, mas tem que ser uma mosca grande, porque a sopa... Tá bonita essas fotos, né, gente? Olha lá ela, que linda, Gabi. Linda, linda, linda. Mas que escolha interessante, hein? Gostei. É, aquela flor ali do lado direito. Tá me chamando a atenção, aquele punhadinho de flor ali, ó. Tá camomila? Olha, Judite. Olha só, hein. Interessante, né? Acho que é camomila, hein? Se fosse a Cecília, o trevinho de quatro folhas já dava um jeito. Minha nossa, Judite. Esse é o tal do mula. O que você quer falar com isso, Judite? Nada, 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 piapa de manga. De novo, Judite? Trevinho de quatro folhas, é? Trevinho de quatro folhas, é. Não, você vai se unir com a Judite pra fazer bullying comigo, seu Daniel? Não, é isso? Desculpa, mas essa foi... Olha, Judite, eu tô abandonando esse dia, porque eu sei que eu vou seguir. A estre...